E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, eu fiz uma modificação nessa case mod minha Ela ficou melhor do que eu que tava Só que eu queria melhor ainda, que ela ficou com alguns detalhes Esse sculler ficou passando um pouco pra cima Ficou alguns detalhes que essa frente aí eu fiz uma adaptação E ela não ficou certinha, ela era um pouco menor Então ficou sobrando uma rebarba do gabinete na parte de baixo e na parte de cima E eu até tentei resolver com o durex aí, com o papel contato na verdade Não resolveu, aí eu resolvi fazer essa modificação completa aí Muita modificação nele, mexi totalmente na estrutura do gabinete Antigamente ela era assim, ó Vou mostrar pra vocês, vou deixar essa foto aí, ó Ela era assim, ó Aí ela melhorou bastante Só que eu ainda não tava satisfeito Então, eu resolvi mudar ele geral Fazer uma mudança geral no gabinete Parte frontal, lateral, parte de cima E na outra lateral dos dois scullers Então acompanha o vídeo aí pra você quiser Fazer alguma modificação no seu case aí Você tá aprendendo com nós aí Pegando umas dicas, né Só uma inspiração mesmo Então, vamos pro vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Então tá aí né galera Resultado final do gabinete é esse aqui Gostei muito Gostei bastante Só tá faltando o vidro aqui ó da lateral Mas por enquanto eu vou usando essa tampa aqui ó Ela tem um vidro fumê Só que ela tem essas bordas aqui Eu não vou querer com essas bordas Vou cortar um vidro inteiro 40x40 Ele vai encaixar aqui Já deixei o encaixe dele aqui Em cima ele vai encaixar Vai ficar bem fixo Entendeu galera? Gostei bastante Gostei mesmo Ficou bem show de bola É que o celular não filmou muito bom Galera, eu tenho que comprar um celular urgente Vou ter que ver o que vou ter que fazer Pra ficar comprando um celular Que filme melhor A qualidade desse celular não é boa Acho que dá pra entender né Esse lado aqui ficou os 3 pullers Vou colocar o filtro aqui Já comprei, filtro de poeira Vou colocar em cima também E na traseira Então é isso aí galera, se inscreva no canal Deixe seu like aí se for possível Isso dá um trampo Dá muito trampo pra fazer um gabinete desse Um case mod desse A gente pega um gabinete comum desse aqui E transforma Numa case dessa aqui Entendeu? Já fiz vários aí Vários, vários Tem esse NPC Que eu uso pra fazer downloads Eu tenho 20 centímetros Menos de um palmo da mão É uma fonte lá atrás A fonte comum de computador Aqui tem outro case que eu fiz Esse aqui é aquele que a fonte fica Atrás ali Não fica nem embaixo E nem em cima Ele fica do lado A fonte Esse aqui tá com a GTX 1050 Ti 1 e 5 E tá com 8 GB de memória Mas já comprou mais 8 GB pra colocar nele Isso aqui a gente usa lá na sala Atrás dessa parede aqui tem a sala que é conectada na TV Tá rodando The Witcher É de ideia Joga Roda pesta também Roda GTA 5 GTRP Muitos jogos mesmo Centenas de jogos Roda aí Entendeu galera? Então se inscreva no canal Deixe seu like aí Se você quiser fazer igual esse Acompanhe os vídeos aí do canal Deixe seu like Tamo quinta noite Falou Fui